Olá, bom dia, bem-vindos aqui mais uma vez à Casa de São Lázaro e então hoje aqui mais um vídeo que vamos falar sobre trabalho. Como vocês podem verificar pelos próprios sons, aqui trabalha-se. Aqui há efetivamente trabalho, porque o som aparece e depois a obra também, como vocês podem verificar. Pronto, portanto as coisas acontecem. Bem, hoje vamos falar sobre então trabalho e explicar um bocadinho sobre muita gente que anda por aí com aquela teoria do ser da luz, do trabalhador espiritual, que efetivamente depois não faz nada. Ou seja, não muda nada, não cria nada, não floresce, não dá fruto, não dá nada. É uma árvore linda, mas que depois não dá fruto nenhum. Este vídeo é dirigido a si, que é cliente, que toda a vida foi cliente, que nasceu cliente e que vai morrer cliente. Não se deixe enganar. Ou seja, você não acredite que de um momento para o outro, aos 40 anos, você se transformou num ser de luz e que vai trabalhar. Porque se você não trabalhou em 40 anos, alguma coisa foi, não é? Deus, quando as pessoas são para trabalhar, te chamas logo. Porque as pessoas têm que pegar logo ao serviço. Se você reparar num serviço qualquer, qualquer que seja, as pessoas começam bastante cedo, não é? As pessoas começam logo de manhã. Por exemplo, estes senhores que estão aqui começaram às 8h30. Portanto, você não me diga que aos 40 anos é que você vai começar a trabalhar espiritualmente. Está a entender? Não vai. Portanto, você para começar a trabalhar espiritualmente tem que começar logo de cedo. Logo de criança você tem que começar a ter sinais. Logo de criança você tem que começar a ser chamado. Logo de criança você começa a acontecer-lhe alguma coisa e as coisas começam efetivamente a encaminhar-se. E você do nada vai encontrar um caminho. Seja pelas cartas, seja pelo reiki, seja pela mediunidade, seja num centro espírita, seja num bando, seja no candomblé, seja onde for. Entendeu? Ou seja, você se for de trabalho, e efetivamente de trabalho, os sinais vão começar a aparecer. É como uma árvore. As flores. Primeiro você vai começar a ver as folhinhas. Depois aparecem as flores, que é a mediunidade a aflorar. E depois aparecem as obras. Que é você encontrar um caminho. Você encontrar um caminho, seja, por exemplo, através de umas cartas, através de um oráculo. E você começa a ajudar as pessoas. E as pessoas começam a procurá-la. Entende? É isto que vai acontecer. Se você até aos 40 anos nunca lhe aconteceu nada, você não vai trabalhar. Portanto, o que vai acontecer é que alguém se vai aproveitar do seu trabalho. Alguém se vai aproveitar da sua credibilidade. Da sua credibilidade. Alguém se vai aproveitar de você chegar aos 40 anos, andar com um vazio interior, querer encontrar alguma coisa que mude de alguma forma a sua vida, e portanto eles vão lhe dizer, Minha senhora, você é uma pessoa espetacular. Para, você é uma mãe extremosa. Pode ser. Não tem problema nenhum. Você sente-se infeliz. É normal. Porque eles veem. Quem anda nestas coisas percebe que as pessoas que procuram estes caminhos é porque têm um problema. Logo, há alguma infelicidade. Portanto, o que é que eles dizem? Você tem um problema, mas o mundo espiritual vai ajudá-la. Pois vai. Vai ajudá-la a fazer um curso. Vai ajudá-la a fazer um workshop. Vai ajudá-la a comprar um livrinho. Vai ajudá-la a comprar um baralho. Vai ajudá-la a comprar um pêndulo. O curso, 250 euros. O livro, mais 35 euros. Um pêndulo, mais 15 euros ou 20. E quando você dá por siga, estou de 300 ou 400 euros. Assim a brincar. E você diz assim, Ah, mas numa vida inteira 300 ou 400 euros não faz mal. Pois não. O problema é que um ano tem 52 fins de semana. E se eles todos os fins de semana, 52 vezes por ano, apanharem 10 otários a 350 euros, você faça a conta. Entende? Não se deixe enganar. Você, se nasceu para cliente, você nunca vai chegar a trabalhadora. Pelo menos nesta encarnação. Noutras você pode vir. Se você quer desenvolver a título pessoal, quer desenvolver como pessoa e compreender como é que as coisas funcionam, isso é uma coisa. Se você quer compreender como é que os médios trabalham, é outra coisa também. Não tem problema nenhum. Agora, se você algum dia vai chegar a trabalhador, temos muitas dúvidas. Porque se em 40 anos não chegou lá, altamente duvidoso, não acha? Pronto. Mas você quer se enganar. Você quer que alguém lhe passe a mão no ego, não quer? Você quer que alguém lhe diga, você é uma pessoa espetacular. Você é uma pessoa especial. Você é um ser de luz. E você deixa-se enganar. E por 400 euros, você engana-se a si mesma. Ou engana-se a si mesmo. Já pensou nisso? Pois é. Portanto, é assim. Se você nunca deu flores, nunca pode dar frutos. E sem suor, sem trabalho, não se consegue chegar a lado nenhum. Outra coisa também, já agora. As pessoas muitas vezes pensam, ah, isto de ser médio não dá trabalho nenhum. Pois não. Imaginem Jesus. Foi crucificado, meus amigos. Imaginem Gandhi. Teve que fazer greve de fome. Imaginem Madreza de Calcutá. Uma mora de trabalho. Como é que vocês querem? Como é que vocês esperam que o trabalho espiritual não dê trabalho? Isto é... É ilusão que eles vos vendem e que vocês compram com toda a satisfação. Porque vocês não querem ter trabalho. Vocês querem... É um certificado na vossa parede a dizer esta pessoa é um ser de luz e participou no workshop de duas horas e agora já sabe fazer 30 por uma linha. Não sabem, meus amigos. Isto demora anos a aprender. Tem que nascer com a pessoa e demora anos a aprender para desenvolver. Se tiverem, se não tiverem, não desenvolvem coisa nenhuma. Entendem? Portanto, se vocês são... Se vocês têm algum caminho dentro da espiritualidade, vocês têm que começar a dar folhas, depois flores e depois frutos. Têm que suar. Ok? E depois aparece a obra como vocês veem aqui. As coisas nascem. Estes senhores se sentarem aqui a rezar, os tijolos não se põem sozinhos. Entendem? Este barulho. Estão a ouvir este barulho de rac, 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 rac. Trabalho, meus amigos. Isto é trabalho. Sem trabalho. Vocês não chegam lá. E na espiritualidade é exatamente a mesma coisa. Portanto, não fiquem à espera de milagres porque milagres não acontecem. Só acontece um milagre quando vocês se ajudam a vocês mesmos e Deus vos dá então uma mãozinha a dizer assim, vou dar aqui um empurrãozinho final que é só isto que ele precisava porque ele farta-se trabalhar, ele ou ela. Entendem? Portanto, não esperem milagres, não acreditem em vendedores de milagres e façam só uma coisa. Ouçam este barulho maravilhoso que é de trabalho. Ok? Axé!